Bom dia pessoal! Bom dia! Hoje é sabadão e agora são 6h40 da manhã e a gente está saindo de Araucara com destino a Garoupaba Santa Catarina. Vamos registrar essa viagem pra vocês. Pra nós também deixa registrado. Beijão! Tchau! E até o próximo viagem. Continuar pra ir em Santa Catarina. Agora a gente vai passar um grupo de motoqueiros. Estamos em Joinville. Olha que delícia! Olha o módulo desse malucão. Esse é massa! Olha só uma rotona. Olha essa aqui. Está demitando. Esse é Paia Marroa. Essa é massa, hein? Nossa! Nossa! Estamos aqui chegando em Hong Kong York. Estamos em Araújo. Estados Unidos, Stakes, McDonalds. Aqui está a Estátua da Liberdade. Estamos passando aqui, visitando os Stakes. Uhum! Bem legal! Serra Havan, uma loja que tem em algumas cidades do Brasil. Estão entrando no túnel aqui. Sei lá onde. Santa Catarina. Perto de Palhaça. Uhum! Sol! Primeira vez que a gente viaja com o sol. Uhum! É... Acho que não vamos ficar doentas dessa vez. Estamos aqui em Garoclaba. A quantidade de gente que tem. Os barquinhos lá no fundo. Os barquinhos lá no fundo. Vi aqui as dunas. Só de subir um pouquinho a gente já está cansado. Lá em cima aqui. Lá em cima aqui. Qual a visão? Galera, olha aqui. Quanta gente desceu, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As dunas. Muito lindas aqui de cima. Lá era. Calma aí. Vou gravar você, Teutão. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhum! Uhum! Como é que você ia empacotar? Eu também. Acho que está gravando. Senta mais para a bunda. Mais para o fundo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Empurra um pouco com a mão. Empurra um pouco com a mão. Empurra um pouco com a mão. Tira a mão do Frei, mulher. Aquele é o Arthur. Ele acabou de fazer o nome do pai para descer. Acho que ele fez o nome do pai de novo. Tô querendo coragem. Vou descer. Uhum! Olha esse mozão. Pela cara do Arthur cheia de areia. Gravandinho, meu amor. Desci as dunas. Amor. Pega em velocidade. Que velocidade que é legal. Não se preocupe. Vai lá. Lá vai a Ju. Subindo o morro. Para andar. Aquele skate lá. Não sei se vai dar bom esse traço não. No máximo um braço quebrado. Por 40 dias. Então ela vem lá de cima. Será que dá? Vai dar bom esse negócio? Ai 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 ai. Estou com medo. Com medo de verdade. Meu amor. Eu me senti bem ela. Fazer isso. Não. O bagulho vai ser louco agora. Sabe porquê? Eu acho que eu perdi minha aliança Ela vai ficar tão braba comigo Agora fodei Véi Tô fudido Isso, velho Mulher vai ficar brabo Eu tirei a aliança de novo Então fodeu Aquele que foi gravado Eu vim lá de cima Usei a mão pra frear E a aliança Caiu Eu vim fazendo agora Por onde eu vim Engenharia reversa Engenharia quase reversa E graças a Deus encontrei Cara, no meio da areia Da areia a minha aliança, velho Graças a Deus Só por Deus Quando é que você derruba um bagunho da areia E acha ainda No meio de todas essas dunas Vai meu mozão E pelo mesmo lugar que eu fui Só que Faço uma subida Muito maizinha Amor, tira Cuidado com a aliança Qualquer coisa engole ela Depois nós tiramos Vô amor Tem muita Muito pra subir ainda Problema é o que? Ah, levar a prancha Entendi Ele chegou lá em cima Está jogado Ele gatinhando Cara, é ela dessa porra, velho Ela Esse daqui Olha o cachorro O cachorro está ajudando ela Ela vai ajudar ela a descer Ela falou que vai descansar um pouquinho O cachorrinho está lá Fazendo Dando O último adeus Um adeus da misericórdia Que a coisa vai ser feia quando ela descer Tadinho do daqui O cachorro não quer deixar de fazer a loucura Vai Cadê a filmagem aqui, cara? O cachorro quer descer junto, cara? O cachorro quer descer junto na parada, velho Mas acho que ele está acostumado Ele quer descer junto no negócio lá Vai, amor Respira fundo E desce de boca fechada Esse troço Tá Muito, é um só Espera aí Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, velho Você não pegou Tá viva, amor? Tá viva, amor? Vai, amor? Viva, amor Viva, amor Ah! 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 Eu vou descer as donas com a câmera na mão. Nossa rapaz, a menina desceu do mais alto, não morreu, acho que aqui não vai muito não, eu falei que tinha que descer, não, ai, não, ai, achei que ia morrer agora, ai, ai, tô cansado velho, essa porra cansa, sobe e desce, Duna, puta que pariu, ai, ai, Jesus, que cheiro Gui espera aí vamos Gui onde é que ela está Roderick